Enquanto as botas da Cherry estão secando, pessoal, vou dedicar um certo tempo à base. Qual é a minha ideia? Irei recortá-la aqui e vou colá-la sobre um isopor. Farei duas camadas desse isopor aqui, tem um pouco menos de um centímetro. Aqui farei duas camadas. Feito isso, irei passar ao redor uma fita que imita madeira. Estão vendo? É um material sintético. Bem fácil de recortar aqui e contornarei toda a volta da base. Acredito que desta forma vai ficar bem bacana. Eu não sei, é a primeira vez que eu estou improvisando a base. Vamos ver se fica legal, mas é uma boa ideia. Quem sabe não dá um bom efeito. E vocês também podem usar por aí. Vamos ver então no que vai dar. Então, vamos lá. Vou colar as duas folhas de isopor, colar aqui a base da Cherry por cima e depois recortar em volta. Aqui está a base pessoal, colei o isopor embaixo, com a base que vem com o kit, agora eu vou medir este tamanho aqui, realmente era uma folha de 1 cm de isopor, então deu 2 cm, e irei cortar uma faixa de 2 cm aqui desta fita, que imita a madeira, e colocarei em volta. Vamos ver como vai ficar. Como a fita possui um tamanho maior do que a altura da minha base pessoal, envolvi aqui a base já com um pedaço, coloquei um durex aqui para firmar, e vou marcar com um lápis aonde eu devo cortar. Esta fita é tão fácil de manusear que irei cortar com uma tesoura mesmo, irá facilitar muito o meu trabalho. E aqui está a Cherry terminada pessoal. Ficou muito bacana, não ficou? Ficou uma figura bem grande, mais de um palmo de altura, quer dizer, um palmo né, se contar a base e um pouquinho mais. Eu gostei muito de montá-la, a montagem não foi muito simples, tiveram algumas partes bem difíceis, porém o resultado final ficou ótimo. Aqui está a base que eu fiz, ficou melhor do que eu esperava. né, deu um visual bem bacana e irá segurar a Cherry muito bem. É uma figura muito leve pessoal, mas tem um pezinho, então acredito que ela não irá voar da estante ou da mesa que ela estiver. Certo? Gostaram então pessoal? Estou aberto a qualquer sugestão que vocês tenham, qualquer dúvida. Podem me escrever. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado então deste kit que eu montei, a Cherry, um paper model. Espero que vocês tenham se interessado também em montar modelos de papel. A Cherry é uma figura, ficou muito bacana e olha que é um kit de papel. Muitas pessoas não dão muito valor a estes kits, porém o resultado fica muito bom. E como eu falei no início do vídeo, há diversos kits de papel, aviões, tanques, carros, muitas coisas. E tudo fica muito bem. É só você ter um pouco de paciência, pois realmente é muito trabalhoso, você tem que cortar as peças, dobrá-las, mas no final, como vocês podem ver, vale a pena. Certo? Gostei muito do resultado, espero que vocês tenham gostado também. E vejo vocês muito em breve então, num próximo episódio do Plast TV. Abraço pessoal e nos vemos em breve. Tchau. 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 Tchau.